Boa tarde, estamos de volta com o evento Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Conhecendo a legislação e sua aplicação Uma realização da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC Sejam todos bem-vindos de volta Vamos continuar agora a segunda parte do nosso evento Na primeira parte do evento, o professor Walter Capanema apresentou um panorama da nova lei Agora, a coordenadora da assessoria jurídica do SESC de São Paulo Carla Barbieri, que já está aqui conosco Vai falar sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Apresentando como foi a adequação do SESC de São Paulo A nova lei Carla Barbieri é coordenadora da assessoria jurídica do SESC de São Paulo Desde 2010 Mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo Especialista em Direito e Gestão dos Serviços Sociais Autônomos Pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP E autora do livro Terceiro Setor, Desafios e Perspectivas Constitucionais Carla, é um prazer contar aqui com a sua participação Seja bem-vinda e obrigada pela presença É uma grande honra estar aqui hoje Com todos nesse evento À distância, um pouco diferente Vim de São Paulo Para estar aqui com vocês da CNC Atendendo um gentilíssimo convite do doutor Alain E é uma honra estar aqui Para poder contar um pouco Do nosso modo de fazer Lá do SESC de São Paulo Como que começamos É uma longa jornada Pela primeira palestra do dia Dá para perceber que a jornada é longa e contínua Não é simples, não é bem complexa Não é simples, não é nada simples Então, aqui é um bate-papo Não é uma aula Não vou aqui trazer o rol dos direitos Os conceitos Apesar de ter deixado em alguns slides Essas questões todas Só como pano de fundo Para a gente lembrar Mas, inclusive, também não vou repetir O que o professor Walter Capanema Com tanto preciosismo Nos disse na primeira palestra Mas vamos lá Vamos começar Esse, então, é o nosso processo de adequação Do SESC São Paulo à lei geral De proteção de dados pessoais Esses slides, inclusive Foram preparados Junto Praticamente todos os slides Foram preparados Com a nossa assessoria De proteção de dados pessoais Que nós já instituímos Lá no SESC São Paulo E vamos lá Vamos começar É aqui? Aonde que é a ponta? Vamos lá Bom Esse, a gente chama A LGPD lá no SESC São Paulo Como um novo marco civilizatório No trato com dados pessoais Então, quando a lei foi editada Imediatamente os nossos empregados Já começaram a estudar Foram para cursos Seminários A sensibilização já começou Com os nossos empregados Das áreas de compliance Das áreas Da área jurídica Da área de tecnologia Da informação Principalmente Também de atendimento ao público Então, nós fomos Começando a entender Da legislação A assessoria jurídica Começou a estudar Fazer apresentações Para a diretoria E, então, esse é o novo Marco civilizatório E o SESC São Paulo? SESC, SENAC, CNC A gente lida o tempo todo Nosso negócio é o quê? Pessoas Atender pessoas Atender a nossa clientela preferencial Atender a sociedade civil Como um todo Então, nós temos Que dar o exemplo Temos de ser exemplares Eu digo sempre isso Temos que iniciar Essa longa e eterna jornada Longa e eterna jornada É bem isso, não é? Eu ia até perguntar, Carla Quanto tempo foi essa implementação? Mas ela é eterna Ela é eterna Ela começou Já com a lei Editada A gente vinha acompanhando Editou a lei Aí começou A explosão dos cursos Seminários Voltados Para todos os segmentos E já começamos Esse estudo Então, aqui Detalhando um pouco Daqueles círculos Que eu coloquei ali no começo Dos princípios E a abrangência Que o professor Também colocou Na primeira parte Da palestra Mas O que a gente deve Se atentar De tudo isso? Aos princípios Da necessidade Da finalidade E a adequação Os demais Todos Claro Formam todo O arcabouço E orientam Todas as regras Da lei Todas as regras Da lei Mas Nós temos Sempre que atentar Esse dado É necessário? Por que Que eu preciso? Qual Que é a finalidade? Ele está Adequado A finalidade? Tendo esses dois princípios Sempre Em mente Os outros Vêm a reboque Vêm a reboque Com certeza Os outros São complementares Mas esses Esses dois Da necessidade Da finalidade E adequação São os princípios Ouro Que vem orientando Toda a nossa jornada Bom Os direitos Do titular De dados Isso também A gente tem sempre Que pensar Na revisão Dos nossos processos De trabalho Ou nos processos Novos Sempre O que Que o titular Pode chegar E o que Que ele pode chegar Solicitando Então Isso também O professor Já nos colocou As bases legais Para tratamento De dados Pessoais Elas São essenciais Porque Poxa Eu posso pedir Um determinado Dado pessoal Para guardar Junto de um sistema Operacional Meu Nossa Mas Será que posso mesmo? Então Eu vou lá na lista Se eu não encontrar Nenhuma base legal O ciclo de vida Tem que se encerrar Imediatamente Ou nem começar Nem começar Então Isso É importantíssimo Então vamos lá Vamos começar Agora Só revisando Esses pontos Iniciais Vamos aí Começar Com o nosso histórico Nosso jeito De iniciar A jornada Bom Foi editada a lei Começamos a estudar Estudar Sensibilizar As equipes A questão Da cultura É isso Ele é um novo A LGPD É um novo Marco civilizatório Porque A gente precisa Sensibilizar Pela cultura Da nova lei Precisamos sensibilizar A todos E não é só No ambiente de trabalho Para a vida Civil Geral Até como Eu me comporto Na escola Tivemos a pergunta Na primeira parte Dos trabalhos Desta tarde Em casa Na minha relação Com empregados A polêmica Instalada Já Então É uma revisão Geral Não é só Na dimensão Profissional É na dimensão Pessoal Isso Isso é muito interessante Essa É a chave Do negócio A privacidade Desses dados Pessoais É um respeito Que a gente Sempre lidou Com essas informações De uma forma Muito fluida Muito simples Muito simples Muito simples E a gente vai Detalhar isso Um pouquinho mais Na frente Ali na questão Das boas práticas Mas Inclusive Ali no Sesc São Paulo A gente já está preparando No nosso centro De pesquisa e formação Um ciclo de palestras Em breve A gente vai divulgar Sobre A questão Da LGPD E a vida cotidiana Porque vai além Da questão Profissional E da questão Empresarial Porque também Para o empresário Fica muito difícil Como trabalhar Porque A pessoa Do outro lado Seu cliente Não vai ter noção Do que realmente É direito dele De como ele pode Chegar e pedir Um aluno pode Chegar e pedir Me esqueça Diretora Me esqueça Totalmente Não Tem regras Então Isso Isso é importantíssimo Para a gente Tudo é Complementar Não é só O aspecto profissional O aspecto empresarial É a vida Na sociedade civil Então No final De 2019 Durante o ano Todo De 2019 Nós estudamos 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 E Sensibilizando A diretoria Olha Vai entrar em vigor Vai entrar em vigor Aí começam A chegar As medidas provisórias Que postergam O início De vigência E isso Causa Não só Na diretoria Mas em todo mundo Poxa Será que vai Vai começar E tem o famoso A lei vai pegar A lei vai pegar E eu sempre dizia Não tem como Não pegar Aliás Já pegou A lei mal Entrou em vigor Já tivemos Ações civis Públicas Aliás Já existiam Só não havia Talvez O fundamento Específico Legal Porque a lei Não estava em vigor Mas já existiam Inclusive Com fundamento No código De defesa Do consumidor Então A lei já pegou Mesmo Dormindo A lei pegou Porque As pessoas Estão correndo atrás Estão querendo conhecer De seus direitos E dos deveres Então A lei pegou Começamos Então A pensar No nosso processo Como que a gente vai iniciar A implementação Da lei Então Nós buscamos No mercado Pesquisamos Escritórios de advocacia Com a especialidade Em direito digital E especificamente Em LGPD Em LGPD Encontramos Um escritório Contratamos Aliás Eixo Rio São Paulo É repleto De escritórios De profissionais Especializados Nisso E tivemos A sorte De poder contar Contratamos Um escritório Que inclusive Conta com a experiência Da União Europeia Porque a nossa lei O modelo Da nossa lei Advém Do modelo europeu Então Quando as pessoas Perguntam A lei A lei vai pegar Mas vai pegar mesmo Não tem como Não pegar Porque Nós não podemos Fechar os olhos Para a nossa relação Com a União Europeia Se não estivermos Alinhados A GDPR A LGPD Como fica o mercado Como fica o comércio Internacional Como que fica Então Inclusive Foi esse Um dos motivos Para a edição Da lei Não tem Não tem mistério Então Não tem isso Temos que Tocar a jornada Então nós Contratamos Esse escritório E em seguida Em seguida Em seguida Destacamos Do nosso Quadro De funcionários Algumas pessoas Para Cuidarem Desse tema No âmbito De uma comissão Que nós Chamamos até Especialmente De comissão Especial De proteção De dados Pessoais C-E-P-D Para não confundir Com C-P-D Da TI Então nós Colocamos a letra E aí Para não confundir Então nós Contamos Destacamos Como coordenador O então Gerente De TI O Sérgio Lugan Que está Até nos ouvindo Já mandou Mensagem Que está Aí na nossa Audiência Contamos Com Mais um Profissional Que até Então era Da TI Um analista De sistemas Uma advogada Que eu destaquei Da minha equipe Para integrar Essa comissão E uma Profissional Especialista Em mapeamento De processos Na nossa Área de compliance Então esses Quatro Funcionavam Como integrantes Dessa comissão Mas Ainda Estavam lotados Nossas gerências De origem Então o Lugan Era gerente De TI E coordenador Da comissão Especial De proteção De dados Pessoais Com o passar Do tempo Foi se envolvendo Mais Se envolvendo Mais Mas nós Conseguimos Fazer a passagem Até Nas perguntas Finais Essa questão Apareceu Nas perguntas Finais Para o professor Walter Capanema A pessoa Pode acumular Funções É desejável Apesar Apesar Da lei Brasileira Não Tratar Do assunto Por enquanto Por enquanto Porque Uma coisa Gente É o que está acontecendo Hoje Como a Autoridade Nacional De proteção De dados Recentemente Teve aí A nomeação Dos seus diretores Dos conselhos Vai começar A existir Vão ser emanadas Regras Orientações Então pode ser Que em breve Muito em breve A gente tenha que Fazer esse evento Aqui de novo Porque vai trazer Alterações Porque há Muitas Dúvidas Muitas lacunas Na lei Obviamente Então pode ser Que em breve A gente tenha que Fazer de novo Esse evento Porque A NPD Está aí Em breve Vai começar A atuar E aí Nós fizemos A passagem O que é a passagem? Erigimos A CEPD A condição De assessoria Ligada Diretamente Ao diretor Regional Então Hoje Nós temos Na nossa estrutura Na nossa organização A assessoria De proteção De dados Pessoais Que nós abreviamos Por APD Alteramos Então Em plena Pandemia O nosso regimento Interno Lá do SESC São Paulo E já temos A APD Criada Carla O Mário Ele já Pergunta Qual foi o maior desafio Enfrentado na implementação Para você já destacar E qual o maior Gargalo Dessa implementação Da LGPD Lá no SESC São Paulo E aí depois Ele perguntou Também se existe Alguma possibilidade De compartilhar Essa metodologia Usada Para implementar Eu acho Que já é Um pouco Essa linha Aqui hoje Então ao longo Da explanação Eu estou aqui Hoje Para compartilhar Mesmo Perfeito Então vejam Toda essa estrutura Essa forma De pensar Isso é importante Começou Na assessoria jurídica A LGPD Instituiu Um novo Marco regulatório E civilizatório Então Nós pegamos Isso Com muito afinco E sugerimos Recomendamos Muito fortemente A diretoria regional Todas essas providências O maior Gargalo Ele é diário Ele é diário Ao longo Da 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 apresentação Vocês vão ver É diário Todos os dias Nós aprendemos Todos os dias Nós Inclusive Colecionamos dúvidas Temos mais dúvidas Que certeza Mas o importante É chutar para o gol Vamos tentar Chutar para o gol Temos que Continuar Então olha O nosso processo De adequação Ele envolveu A primeira fase A fase de levantamento Essa fase de levantamento Que está Tanto internamente No âmbito Inicialmente Da comissão E agora Da assessoria Quanto No âmbito Do escritório De advocacia Que contratamos Então Primeiro que eles chegaram Eles precisavam entender O jeito E o que era O SESC E o SESC São Paulo E a nossa cultura Organizacional Isso é muito importante Na hora de fazer Qualquer tipo De levantamento Então E depois Eles começaram A mapear Os processos De trabalho Como Entrevistas Entrevistaram Gestores Pessoas Da equipe Técnica Reuniram As principais Questões Tanto em questionários Então primeiro Aplicaram questionários Depois foram Para as entrevistas Pessoais Tanto com os gestores Das áreas Quanto com O pessoal Da equipe técnica Disso tudo Eles extraíram O que precisa De alteração Com recomendações Então área Por área Gerência Por gerência E das nossas Unidades Dos nossos Centros Nós fizemos Por amostragem Algumas unidades E Extraímos Também O que precisa Ser alterado Nas nossas Unidades Então Tivemos As Entrevistas Olhamos Para contratos Dos nossos Mais de 3 mil Contratos Vigentes Carla Só um minutinho Vou pedir Só para verificarem Que o pessoal Está aqui Avisando Que estão Sem som Está sem som A gente está Ouvindo bem Aqui Só para verificar Deixa eu perguntar Sinaliza Se voltou Gente O áudio Voltou Voltou Vamos continuar Vamos continuar Desculpa Carla Então Além Dos questionários E das entrevistas Nós olhamos Para os nossos Contratos Do nosso Universo De mais de 3 mil Contratos Vigentes Nós olhamos Para quase 400 Contratos Analisamos Cláusula A cláusula E extraímos O que precisa De alteração E além disso Os nossos Sistemas Lá na área De tecnologia Da informação E temos Mais de 130 Sistemas Que cuidamos Então Se a gente For pensar Que para cada Sistema Além da minha Política De segurança Da informação Eu tenho Política De privacidades Específicas Para esses sistemas Então vejam Um trabalho Tudo que está Envolvendo Nesse processo Nessa longa jornada Então Levantamentos Análises E aí O resultado Que eu já falei Tudo junto Para vocês Adequação De sistemas Adequação Dos processos De trabalho Adequação Dos contratos Governança Dos dados Pessoais O encarregado De dados Pessoais Nós já Temos Inclusive O Coordenador Tanto da comissão Como agora Da assessoria Fez o curso De De DPO Há no mercado Muitos cursos De DPO E alguns Inclusive Com certificação A certificação Ela não é necessária Ainda Não tem nada Disciplinado Para se atuar Como DPO No mercado Mas seria desejável Que a pessoa Tivesse Essa certificação E há diversos Tipos De certificação Certificação Para trabalhar Com LGPD Certificação Para trabalhar Em GDPR Lá na União Europeia Há vários tipos De certificação No mercado Então Dá para Pesquisar E ver qual Vai se adaptar Melhor A sua Organização E Encarregado De dados pessoais Política de segurança Da informação Veja As pessoas Costumam Confundir Uma pela outra Inclusive Política de segurança Da informação E política De privacidade Inclusive Essas duas questões Elas são tratadas Em duas Isos diferentes A 27001 E a 27002 Para quem gosta De Quem é curioso Vale Vale Consultar Nossa O que aconteceu Sumiu Eu vou aproveitar Quando eles estão Ajeitando ali Os slides Você está falando Desse tamanho Do SESC Imagina 3 mil contratos 130 sistemas De informação E dos processos E aí uma questão Que veio É quanto mais Organizados Esses processos Numa empresa É mais possível Vai simplificar Essa implementação Ou do outro lado A lei Ela vai impor Essa necessidade Das empresas Terem esses processos Mais organizados Veja A questão dos processos Processos de trabalho O que é ter um processo De trabalho organizado É ter ele sistematizado Traduzido num caderno De políticas O que é isso? Então É claro que O mundo perfeito É esse Ter tudo sistematizado Saber muito bem Preciso saber O que eu tenho Mas nem sempre Isso é assim A gente Até a assessoria De proteção de dados Faz uma brincadeira Vocês sabem a diferença Entre acumuladores E colecionadores? Cara do doutor Alain Também na plateia Eu tenho plateia, gente Olha só A Regina Pinho aqui Diretora do Sesc Rio Então, gente Olha Acumuladores Vocês devem lembrar Desses programas de televisão Tipo Discovery Human Health Que as pessoas acumulam Acumulam um lixo Dentro das suas casas Colecionador Tem lá a sua pasta Colecionando os selos Tudo catalogado É a organização? É a organização Então, essa é a diferença O que você quer Para a sua organização? Você quer ser o acumulador Que só vai lá Junta, junta, junta Não sabe nem o que tem Compulsivo Eu quero acumular dados Porque eu posso precisar Para o meu negócio Lá adiante Então, o que eu quero ser? Um acumulador Ou um colecionador? Então, essa questão Dos programas de televisão Um pouco Diferentes Até nos ajudam Para a gente visualizar Quando a gente estiver Pedindo dados Nossa, mas para que eu estou pedindo isso? Eu quero acumular Ou eu quero colecionar? Então, isso é uma dica Primeira pergunta E já se fazer Essa é uma dica Então, olha aqui A etapa de levantamentos Os nossos números Nós analisamos 243 contratos Dentre 3.537 ativos 462 modelos De minutas De contrato Em utilização Esses são Os modelos Que nós utilizamos 130 sistemas Tanto concebidos Quanto geridos Pela Pela nossa gerência De tecnologia Da informação E esses sistemas Geram 300 formulários De captura De dados pessoais Então, isso a gente já tem Diagnosticado Então, a gente tem que cuidar Desses formulários Olhar para esses sistemas E cuidar desses formulários Então, quando alguém Chega e promete Tem até meme já, gente Tem o miojo LGPD Implemente a LGPD Em três minutos Dez passos Para se alcançar Não acreditem Olha Só de entrevistas Nós lançamos 130 horas Entrevistas Fora o pré Fora o questionário Fora a análise Doutora Carla Para quem está Acompanhando a gente Para quem está assistindo Para o empresário Que está acompanhando E acredita que É possível Ah, vou esperar As punições Que só vem em 2021 Que é possível Esperar um pouquinho Para começar Esse trabalho De implementação Da LGPD O que você tem a dizer Então Mais uma brincadeira Lá do nosso pessoal Da assessoria De proteção de dados O trabalho é difícil Mas eles têm bom humor A gente tem Porque a gente trabalha Com cultura SESC, cultura Então, a gente Sempre bebe Na fonte da cultura Olha, a gente Até quem pesquisou isso Foi o Lugan Ele pesquisou Um santo padroeiro São João Nepomuceno Foi erigido A condição de santo Ele protege Contra calúnias Então, a gente Já tem um santo Para rezar Se você deixar Então Para Para o ano que vem Ah Vamos ver como fica Não sei nem O que a NPD Vai começar a regular Vejam Tem uma fase toda De pensar De levantar Fazer levantamentos Diagnosticar Eu não preciso deixar Para depois Eu posso até Deixar alguma coisa Para depois Mas eu preciso Diagnosticar E esse E esse processo Ele leva muito tempo A depender Do tamanho De sua organização Então Eles costumam Brincar com isso Brincar Até uma questão Religiosa Séria Mas tem o santo Protetor Por que ele foi Erigido A condição de santo Ele morreu Porque ele se recusou São João Nepomuceno Se recusou A contar Os segredos De confissão Da mulher De um rei Manteu o sigilo Em praga Então ele manteve O sigilo Morreu por isso E É o santo Das confissões E protege Contra calúnias Então está protegendo Dados pessoais E dados pessoais Sensíveis Não é gente Porque religião É um dado pessoal Sensível Inclusive Vamos respeitar Não é Então É aqui Eu não falei O último número Que essas 130 horas De entrevistas Envolveram 340 pessoas Bastante gente É Carla A gente tem aqui O José Walter Ele perguntando Qual foi o critério Da escolha Que elegeu Os 243 processos Analisados E em se tratando Desses contratos Analisados Quais foram As principais adequações Então olha Se quiser pode deixar Uma pergunta Para depois Essa pergunta É bem complexa Mesmo As adequações São das mais variadas O que dá Para a gente Falar aqui O que é importante Que já dá Para fazer De pronto Mas eu preciso Fazer o que antes Classificar No contrato Que eu tenho Com determinada Pessoa jurídica Qual o meu papel Eu sou Controlador Ou sou Operador A pessoa jurídica Contratada O que é Controladora Ou Operadora Por exemplo Nós temos Uma relação Nós temos Uma relação jurídica Com a cooperativa De crédito Para funcionários De SESC Senac E Fê Comércio Quem é O controlador É a cooperativa Quem vai Decidir Então qual é a diferença Do controlador E do operador O controlador Ele decide Estratégicamente Como será feito O uso Daquele dado pessoal E o operador Segue O que o controlador Determinar Então eu preciso Classificar Contrato Por contrato Qual o meu papel Se eu sou O controlador Ou se eu sou O operador A partir daí Ver que tipo De contrato é No âmbito De um contrato De adesão O risco É maior Porque eu já recebo Aquilo pronto Então eu tenho Que ir classificando Riscos De acordo Com o meu papel E de acordo Com o objeto Contratado E aí eu já posso Estabelecer Alguns modelos Alguns anexos Aos contratos Em vigor E aos que Eu celebrar Daqui para frente Então Modelo Controlador Operador Modelo Controlador Controlador Mas além disso Eu preciso Fazer o cruzamento Com o objeto Contratado E aí Estabelecer Alguns tipos De anexos E estabelecer Responsabilidades Então Essa é uma prática Que já dá para ser feita Mas vejam Tudo Que Tudo Que tiver De ser feito Nessa jornada Demanda tempo Demanda tempo E análise Muito Criterioso Deu para Esclarecer Alguma coisa Mais alguma pergunta Posso avançar Tem mais aqui O Jonas Henrique Ele pergunta O SESC capta Muitos dados pessoais Por conta do programa De comprometimento E gratuidade O PCG É o melhor assunto E é auditado Pelo TCU E pelo CGU Quem que pergunta? Jonas Henrique De onde que ele é? Jonas Henrique Jonas se identifica aí Para a gente Que a gente já avisa E é auditado Pelo TCU E CGU Como ficará a parte Da LGPD O tratamento Desses dados? Como o SESC São Paulo Está atuando nesse sentido? Muito bom Muito bom Esse é o tema Um dos temas mais sensíveis Que nós temos Excetuando-se aí a questão Trabalhista A questão de saúde Esse é o tema mais sensível Que nós temos Em relação Ao nosso Público preferencial Porque Nós temos o dever De prestar contas Temos metas Que precisam ser atingidas E como que eu Deixo de classificar Deixo de inserir Certos dados Que são sensíveis No nosso relatório Do nosso escritório Contratado Inclusive Esse é um ponto Que aparece Está ali em destaque E Não tenho boas notícias Porque Inclusive Eles recomendam Que esse seja um tema Para Para se perguntar Para se formular Uma consulta A Autoridade Nacional De Proteção de Dados Pessoais Porque Realmente Vamos Vamos Desenvolver Até a análise De uma forma Um pouco mais abrangente Quando O governo Por meio Do seu ministro Da educação Na época Haddad Inseriu O PCG Para o SESC O PSG Para o SENAC Que muda Uma letrinha Da sigla Que é o programa De comprometimento Com a gratuidade Nós Na verdade Estamos executando Política pública Se nós Nós Formos Ver Então Houve O que Até O modo Como foi Feito O modo Como foi Exigido O PCG E o PSG Em minha análise É inconstitucional Obviamente Nós somos Entidades Privadas Criadas Pela CNC E o governo Nos impôs Um programa De comprometimento Com a gratuidade Então Vejam Para 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 os nossos Espectadores Né Nossos Ouvintes Que não são Da rede A gente vive A gente foi criado E no dia seguinte Já tinha ameaça Né Por causa dos recursos E na época Então O governo Falou Olha Vocês tem que Até uma tabela De temporalidade Né Comprometer Os percentuais Específicos Da sua Do seu orçamento Nesse programa Atendendo Gratuitamente Quem? Pessoas Que recebam Até três salários Mínimos E aí Como que eu vou lá E ponho um carimbo? Pessoa Pobre Então É um dado Perigosíssimo Se eu Insiro Esse dado E Anonimizo Para garantir A privacidade Da pessoa Como que eu Presto contas Depois? Então Na verdade Nós estamos Executando Política Pública Somos substituto Do governo Nesse ponto E de forma Inconstitucional Porque Somos Entidades Privadas Com essa Obrigação Ou seja O governo Impondo Como eu devo Aplicar O meu recurso E agora A gente está Com esse problema Na mão O que eu faço? Como que eu vou Prestar contas? Então É aquilo Que eu Falei já Nós colecionamos Dúvidas Está vendo, não é, Luciana? Estamos colecionando Dúvidas Mas A recomendação Lá no nosso Levantamento Feito É que No momento oportuno A gente Formule Uma consulta A NPD Eu Tenho dúvidas Inclusive De como A NPD Vai entender O PCG E o PSG Das entidades Tenho Tenho muitas dúvidas A esse ponto A pergunta foi Do Sesc Barra Mansa Rio de Janeiro Jonas Henrique É Sesc Também O Sesc Poconé Também Está acompanhando Que legal Muito bom Mais alguma Pergunta? Temos algumas Aqui Deixa eu ver Daniela Teixeira Qual o método De investigação Do levantamento Que foi realizado Que se levou Em consideração Quais os critérios Adotados? Ah Então Os critérios Adotados Nós Utilizamos A metodologia De uma Empresa Muito antiga No ramo De tecnologia Da informação Inclusive Uma empresa Holandesa A Ezin E-X-I-N Para quem quiser Procurar É essa Nossa metodologia Que não dá Aqui nem Para explicar Em detalhes Mas é A metodologia Utilizada Mas eu já falei Em apertada síntese Que é Com base Em questionários Entrevistas Pessoais Análise De documentos Processos E sistemas Diagnóstico Recomendação E implementação Perfeito Tem uma pergunta A empresa ou a entidade Pode ser acionada Na justiça Agora Por um tratamento Indevido dos dados Ou por um vazamento De dados Por exemplo Mesmo que a punição Só comece em agosto De 2021 Se ela poderia ser acionada Poderia sofrer Uma condenação civil Ou indenização Por danos Alguma coisa Nesse sentido Pode Porque na verdade Não com base Na sistemática De punição Civil e administrativa Da LGPD Mas nós já temos Todo um sistema jurídico Que mesmo antes Do início De vigência Da LGPD Já dava conta De tudo isso Nós colecionamos Ações civis públicas Propostas pelo Ministério Público No país todo Então Pode sim Perfeito Saiu de novo Aqui o Ah Deixa eu aproveitar E agradecer Os mil Quase mil e trezentas Pessoas Que estão acompanhando A gente aí Em duas salas Pessoas de todo o país A gente espera vocês Amanhã também Aqui com a gente Muito bom E amanhã Vai ser Vai ser quente É Porque Relações de trabalho Olha Bem Bem interessante mesmo Então Como eu disse A governança é contínua A jornada Apenas começou A jornada É eterna Então Esse ciclo Eu posso começar Em qualquer Início Coleta de informações Análise Adequações Avaliação E volta Início Coleta Não tem fim Tá gente É cíclico É cíclico O que tem fim O que tem que ter fim É o ciclo de vida Do dado Né Mas o processo em si A governança É contínua Mas o dado Ele tem que ter sim O seu ciclo de vida A atenção a isso Obrigações E boas práticas Bom Então Primeiro ponto Já nomeamos O nosso encarregado De proteção De dados Assim que tiver A NPD Aí mesmo Valendo Já podemos Comunicar A NPD Que nós já temos O nosso encarregado De proteção De dados Que trabalha Exclusivamente Com proteção De dados Pessoais No SESC São Paulo Então A gente já não tem Não vai passar Por esse problema Que advém Ali da GDPR Pode acumular funções? Não A gente já está preparado Né Nosso tamanho Exigia Essa providência Mas você vê É uma questão Customizada Não é que Ah Tenha você O seu encarregado Independente Funcionalmente Que exclusivamente Cuide desse tema Isso cada um Vai ter que avaliar Dentro da sua necessidade E possibilidade Né Relatório De impacto De proteção De dados Essa É uma providência Muito importante Para Diante de algum Vazamento Resguardar A organização Olha Eu fiz tudo O que eu tinha Para fazer Que o professor Explicou ali As causas Excludentes Da responsabilidade Em casos Incidentes De vazamento De dados Então Esse relatório É uma providência Muito importante Registro De processamento De dados Política De segurança Da informação Que deve ser Também Constantemente Revisada Na ISO Inclusive 27001 Se recomenda Que essa Atualização Seja feita Entre seis meses A um ano Tá Essa Política De segurança Da informação Então ela deve ser Aí revisada Constantemente Política De incidente De dados O que eu devo Registrar O que eu tenho Que ter também Essa política E aí Vem A cereja Do bolo Porque a gente Tá falando Do novo Marco Civilizatório LGPD Mas isso Tudo Boa Boa Parte Das questões Ela já Já vinha Já recebia Um tratamento E já vinha Sendo estudado Há muito Tempo Por meio Da privacy By design Que é a privacidade Desde o projeto Desde a concepção Do projeto E a privacidade Como padrão Que é o privacy By default Então Juntando Essas duas Questões Que São da década De 90 No mundo Isso não é Nenhuma novidade Mas agora A gente tem que Centrar olhos Para isso Porque agora A gente tem A obrigação Que decorre de lei Então não é só Apenas recomendável Que eu haja Assim Então vou fazer Um evento Uma De dança Circular Para Pessoas Da comunidade Que preencham Determinados Requisitos Como que eu Vou colher Esses dados É seguro Então A minha área De programação Tem que estar Já Quando for conceber O projeto Tem que Estar Antenada Com a questão Da privacidade Mas será que eu não vou Colocar a organização Em risco? Isso não viola A privacidade Das pessoas? É pensar No nosso cliente No nosso usuário Como centro das atenções Não pensar o negócio Isolado Não, eu vou fazer Porque eu É pensar o cliente Em primeiro lugar E atender A finalidade Do meu negócio Tem que ser Soma Não é um Em detrimento Do outro Ou só O negócio É sempre A soma Eu preciso pensar Numa fórmula De sucesso Para o meu negócio Eu tenho que atingir A minha finalidade Minha meta Mas respeitando A privacidade Desde o início Então é a privacidade Como padrão Também Não pensar na privacidade Já Eu vou fazer O meu evento Ali de dança circular Se alguém reclamar Eu penso depois Como eu vou fazer Depois eu acerto No rumo do projeto No rumo do programa Não É pensar como padrão Desde o início Isso é Muito importante A questão da privacidade Desde o projeto E como padrão Vai ajudar muito Nesse momento Em que a gente Pensa em como Se adequar A LGPD Perguntas, Lucina? Temos sim É o Valdeir da Silva Ele fala Nosso regional Trabalha com cobrança Terceirizada E quando somos auditados Nos é solicitada A apresentação Dos dados Dos alunos Em poder desses Como vocês Fizeram para atender Os órgãos de controle Internos e externos Nessas auditorias Sem ferir a LGPD? Então A questão é A base legal Eu tenho que guardar É uma obrigação Que decorre de lei Então O nosso regulamento Ele já estabelece Já estabelece Desde o nosso regulamento A nossa obrigação De prestar contas Então Eu não estou ferindo A LGPD Estou agindo De acordo Com Eu tenho base legal Para agir dessa forma O que tem que deixar Muito claro Agora eu falo muito Também Para a Sesc e Senac Mas que também A fórmula se aplica Para outros negócios Quando Principalmente para a Sesc Vou fazer a minha Minha credencial Credencial plena A gente precisa rever Com urgência Os termos de uso Os termos de consentimento Tudo isso tem que estar Muito claro Para que Em que momentos Com que finalidade Eu vou usar esse dado Isso precisa estar claro Quem trabalha Na área de direitos autorais De direitos de personalidade Sabe disso Tem que estar tudo expresso E a lei A LGPD Tem dispositivo No mesmo sentido Não tem nada Que possa ser presumido Tudo tem que estar Previsto Explícito Então nós temos sim Um dos primeiros passos É rever Os termos de consentimento Ali no ato inicial Que é Credencial A matrícula Perfeito Perfeito A gente tem a Francine Do Senac Paraná Ela pergunta De que forma O titular dos dados Poderá entrar em contato Para solicitar informações Sobre as tratativas Realizadas com seus dados O Sesc terá um canal De comunicação específico Para atendimento Dessas demandas Muito boa A gente está aí Nesse processo De implementação Estava até contando Para o doutor Alain Hoje pela manhã Como que a gente Vem fazendo Especificamente Nisso Hoje A gente está Nesse meio Do caminho Nesse ponto Mas Como que a gente Vai fazer A gente vai colocar Brevemente no ar A nossa política De privacidade Revista No portal E ao final Dessa política Vai ter lá O e-mail Da nossa APD Da nossa assessoria De proteção De dados pessoais Inicialmente Isso está funcionando Como? Isso está linkado No Fale Conosco Dentro do Fale Conosco A gente abriu Uma aba De privacidade De dados Só que a gente Já viu A gente fez esse teste E não deu muito certo Porque Como a gente está Vocês têm visto Nos jornais A gente está Nessa retomada Parcial Das atividades Nós temos Mandado Para quem autoriza Mensagens E-mail SMS Para que a pessoa Mantenha A sua credencial Atualizada Seus dados Atualizados E aí O que as pessoas Têm feito Elas vão Para o Fale Conosco Ali na aba Que fala Dados Dados Manter atualizado Dados Eles clicam Em privacidade De dados Então Até semana passada Nós tivemos 600 pedidos De privacidade De dados Que eram pessoas Se cadastrando Para atualizar A verdade Eram pedidos Que têm Esse canal Específico Para alterar Dados Mas as pessoas Estavam usando Privacidade De dados Desses 600 Apenas seis Queriam realmente A sua exclusão Do nosso banco De dados E aí A gente precisa Contar para a pessoa Você realmente Quer ser excluída Porque desse universo Uma parte Está com a credencial Válida Que inclusive A gente prorrogou Para até final de março Em razão da pandemia Então ela tem que ser Alertada É isso mesmo Que você quer Porque se você Quiser ser esquecida Não só você Perderá acesso Aos serviços Exclusivos Como o credenciado Pleno Como todos Os seus dependentes Porque nós temos Base legal Para ter esse cadastro Mas se ela não quer Ok Mas ela precisa Ser alertada Precisa entender Do que se trata E isso E isso tem que estar Expresso Na política De privacidade Quando pedir Quando Então Presta atenção Se você pedir Para ser excluída Os efeitos São A, B e C Isso é importante No momento Da revisão Da sua política De privacidade Perfeito Tá bom Vamos Então Dimensões De análise De um tratamento De dados pessoais Então Isso aqui É óbvio Quem preparou Foi o Sérgio Lugan Que é bem cara De TI Né gente Adorei Esse slide Viu Lugan Finalidade Necessidade De adequação Aqui é um resumão De tudo o que foi dito Até então Princípios Finalidade Necessidade De adequação Bases legais Análise Dos contratos E dos termos De adesão De consentimento Análise jurídica De tudo isso Por isso que está A balança ali Temporalidade Em que tempo Eu tenho que Qual o ciclo De vida Desse tratamento Né Ó Tudo vai Para o documento Né Rastreabilidade Capacidade de atender Os direitos Do titular Então Eu estou preparado Eu capto Todos esses dados Eu estou preparado Para atender Qualquer um Dos direitos Do titular Me esqueça Me esqueça Estou preparado Vejam No Sesc São Paulo Naqueles números Que eu apresentei Nós temos 130 sistemas Que nós cuidamos Desses 130 sistemas Nós extraímos 300 formulários Que lidam Com dados pessoais Então Se alguém Pede para ser esquecido Eu tenho que dar conta De que Em todos esses sistemas A pessoa Será apagada E Sempre tem uma coisa Né gente Por que a gente Precisa sempre Rever A política De segurança Da informação Política de privacidade Porque Sempre tem aquele Que pega um pendrive Grava O mailing Vamos ter circuito Sesc de artes Pelo interior Do estado Mas eu quero Quero ter o mailing Porque A depender da atividade Eu quero mandar e-mail Para um monte de gente Então põe tudo No pendrive Põe no pendrive Esse pendrive Se perde Então quando a pessoa Pede para ser esquecida Tem isso também Eu tenho que garantir Que a minha política De segurança Da informação Esteja sendo cumprida Aí mais uma vez A gente volta Para a cultura Da sensibilização E isso é geral Geral Estava falando também Com a Alain Na parte da manhã Que Quando alguma secretária Chega e me faz Uma pergunta Eu posso fazer isso? E a LGPD? Eu fico feliz Ou seja Estamos conseguindo Para além Dos advogados Para além Dos analistas De sistema E da APD Em específico A gente está Atingindo Todos os níveis De funcionários Quando alguém Te fizer essa pergunta Fique contente Responda Com sorriso No rosto Porque você Está conseguindo Chegar lá Você está conseguindo Sensibilizar A equipe toda Muito bom Então Raciabilidade Capacidade de atender Os direitos do titular Segurança Backup Controle de acesso Então tem que ter Tudo isso Ali Então este aqui É um raio-x Bem genérico Do que eu tenho Que cuidar Para proteger Os dados pessoais Bom Isso O professor Também já falou Na questão Da notificação De incidente De dados Então Em qualquer Houve um incidente Vazou Vazou Afetou A confidencialidade Dos dados pessoais Que eu trato Como que eu vou agir Na lei No caso De dados Sensíveis A lei Exige Que eu tenho Que notificar Os titulares Dos dados E a NPD Então Essa é uma Obrigação Que decorre Do texto legal Isso a gente Já sabe E eu coloquei Aqui uma questão Eu costumo dizer Que eu sou a louca Da pólice Adoro Uma pólice De seguro Gente Adoro Fico lá Falando com a Gerência De patrimônio E serviços Nós somos Um dos poucos Regionais Que tem O Seguro Para Directors And officers O DNO E aí Eu formulei A seguinte Pergunta Lá Na nossa GPS Que é a Gerência De patrimônio E serviços Existe Cobertura Específica Por exemplo Para o DPO Na DNO Ficou lindo DPO E aí Colhemos do mercado Isso é É novo Gente Quentinho Não tem Cobertura Adicional Não tem como Fazer endosso Na pólice Se você já tiver Uma pólice DNO Porque essa Pólice Ela inclusive É um dos Itens Em que Muitos Executivos Exigem Inclusive Para serem Contratados Ah Nossa empresa Tem a Pólice DNO Que cubra Algum erro Que eu eventualmente Venha cometer Erro Por culpa Não dolo Então Essa É uma Inclusive Ferramenta De atração De talentos Em que Muitas Organizações Utilizam Nós Do SESC São Paulo Já temos Alguns anos Essa Pólice DNO Que protege Os nossos Dirigentes Nossos Executivos E aí Eu fiz Essa Pergunta Porque Quem vai Querer ser DPO Vejam É uma Responsabilidade Incrível Enorme Cuxilou Piscou O olho Vazou Um dado O dano Pode ser De proporções Gigantescas Então É importante Se a sua Organização Comportar For grande Analisar Isso Buscar Uma Contratação Uma Pólice E No mercado Que existe Não existe Então A possibilidade De uma Cobertura Adicional Por endosso Na Directors And officers Na DNO Mas tem Uma pólice De seguro Específica Para riscos Cibernéticos Então É importante A gente já está Ali no SESC São Paulo Colhendo Propostas De mercado E vamos Analisar A questão De contratação Por dispensa Por valor Ou se vamos Licitar A gente já está Correndo atrás Disso Tá Perfeito Com uma pergunta Luciana Deixa eu ver aqui Temos sim Miriam Como fazer No caso Da exclusão Do titular Sendo que O dependente Menor de idade Precisa do Responsável Associado E tendo que Excluir somente O titular O sistema Será modificado? São muitas Questões Não Então São muitas Questões E isso Para a gente Responder isso A gente tem que Ir para a norma De matrícula Normas de habilitação Existe uma máxima No direito Em que o acessório Segue o principal Se o titular Pediu para ser Esquecido Porque o titular Só consegue Incluir os seus Dependentes Porque a relação Empregatícia Dele Assim permite Ele estar ali Como titular Então se ele Pede para ser Excluído O seu dependente Vai junto E eu não tenho Como manter O acessório Então A questão É muito além Ela vem antes Do sistema Porque o sistema Cuida Daquilo que a gente Estabelece Dentro da nossa Regra de governança Então Aí não é nem Uma questão De sistema É uma questão De regra De normas De habilitação Não tem como Se o titular Pediu para ser Excluído É aquilo que eu falei No início A política De privacidade Tem que conter Também Pediu para ser Excluído Os efeitos São A, B e C E Numa das letras É Os seus dependentes Perderão direito Deixar isso tudo Bem claro Isso tem que estar Claro Então não é uma questão De sistema É uma questão De regra mesmo Nossa Interna Deixa eu avisar Para quem está Acompanhando Também Que está perguntando As apresentações Hoje Do dia de hoje As duas palestras A gente vai deixar Os powerpoints Nas apresentações Disponíveis Aí depois a gente explica De que forma Vocês vão poder acessar Mais alguma pergunta Temos uma aqui Como o SESC Está tratando Os acessos Dos seus colaboradores Aos dados pessoais Está tomando medidas Administrativas Quais medidas Está ajustando Os acessos Aos dados Dos sistemas De seus colaboradores Através do mapeamento Dos processos de trabalho Versus acessos necessários Luciana Pickler Muito bem É Uma questão Que inclusive Vai ser abordada Amanhã A questão Das relações De emprego Nós temos Tudo mapeado Já Mas Ainda não há Mecanismos Específicos Na nossa relação Com os nossos Empregados O que a gente Está trabalhando É para garantir A segurança Dessas informações Mas Tudo que a gente Colhe E o que está Organizado Inclusive Tanto na área De Porque nós temos Base legal Para ter Esses dados Guardados Até para cumprir Com o E-Social Que é a plataforma Que mais exige dados Que o E-Social Que é uma invenção Brasileira Não tem Não tem Não é gente E-Social É ali Um Poço De Informações De dados Sensíveis Não é Agora nós já Corrigimos Rumos De algumas Questões Por exemplo Até para cumprir A regra do E-Social Diante De faltas O envio De atestado Médico Como que era Olha Ai me perdeu O prazo Do E-Social Então Como nós temos Unidades espalhadas Por todo o estado Como que era o envio Era por e-mail Pelo whatsapp De fulano De ciclano De beltrano Havia uma multiplicidade De caminhos Estabelecidas Para o envio Dessa Desse atestado E que contém dados Extremamente sensíveis Inclusive o código Da doença Vejam Para cumprir Com o E-Social A gente escolhia Caminhos Dos Dos menos seguros Se isso Vaza Um e-mail Vaza Olha o fulano Está com essa doença Olha só Coitada da família E causa todo O constrangimento Isso já aconteceu Já foi objeto Inclusive Não no SESC Já foi objeto Inclusive De processo judicial Muito antes Da LGPD Em vigor Veja Olha aquela Pergunta lá Muito antes Da LGPD Entrar em vigor Uma empresa Já foi condenada Porque deixou Vazar Um diagnóstico Médico Isso é Gravíssimo Então Esse rumo A gente corrigiu Quer um outro dado De Complicado Distribuição De uniformes Vocês sabiam Que isso é muito Delicado O professor Não falou Que recebeu Promoção De vestuário Tamanho GG E ele se sentiu Ofendido Brincando Se sentiu Ofendido Isso acontece Sabia, Luciana? Isso acontece Muito Então a gente Distribui Os uniformes Vou dar um exemplo Secretárias Como assim? Você me colocou aí Que eu sou GG? Então até na distribuição Na planilha No controle Que tem o sistema De vestuário Também Mas vai que alguém Extraia uma planilha Em Excel Daquilo E que vase Olha A pessoa usa Sutiã 46 Olha isso Gente É Extremamente sensível Então em tudo Tudo Nos mínimos detalhes Isso tem que ser cuidado Por quê? Isso não se pensava Anteriormente Então a gente Não aplicou Para algumas questões O privacy by design E o privacy by default Mas agora a gente Vai ter que corrigir Como erro mesmo Então vai ter que corrigir Os rumos A gente está cuidando Disso Especificamente O diagnóstico Das nossas áreas Das relações Com os nossos empregados O diagnóstico Foi Espantosamente Muito bom Porque a gente Sempre espera o pior Espera Meu Deus O que veio Do relatório Mas foi muito bem Avaliada Essa área A gente está corrigindo Detalhes Que bom Carla Temos uma pergunta Aqui Estamos com dúvida A respeito da LGPD Quando se trata De pesquisa de satisfação Junto aos clientes Do SESC Contratamos uma empresa Que disponibiliza Uma plataforma Que envia pesquisa Para os e-mails De nossos clientes Onde esses e-mails São baixados No nosso sistema Interno E salvem arquivo Que é baixado Na plataforma Da pesquisa Nesse caso São apenas os e-mails Dos clientes Que estão sendo alimentados Para que a pesquisa Chegue até eles Dessa forma Gostaríamos de saber Se esse procedimento Alcança a LGPD Peterson Borges Ele é do SESC Tocantins Quer dizer Eu só cadastro o e-mail Para dar o retorno Da pesquisa Da pesquisa De satisfação É E-mail já é um dado pessoal Então tem que ver Como que está sendo feita Essa guarda Respondeu a pesquisa Já elimina Porque é aquela questão Os princípios Finalidade Adequação Necessidade Cumpriu a finalidade O ciclo do dado Eu retornei Com o resultado Daquela pesquisa Que aquele Meu frequentador Gentilmente respondeu É uma providência Muito adequada Em termos de comunicação Em relação com o público Mas o que eu faço depois Com esse e-mail? Tem que eliminar Tem que eliminar A gente estava até conversando No intervalo Sobre as várias áreas Que vão ser afetadas Com dúvidas Inclusive Como que a gente vai Com o mailing De imprensa Quem trabalha Com isso No jornalismo E a gente tem Uma pergunta aqui Do Anatólio E o Ata Que ele fala Da área de marketing Que certamente Sentiu muito Com essa adaptação Até mesmo Pela sensibilidade De dados Nas redes sociais Muitos critérios Também de cruzamento De dados De BI Business Intelligence Terão que ser reavaliados Quais medidas Nessa implantação Foram mapeadas De modo a garantir A continuidade Do negócio Nessas áreas E atender a lei Simultaneamente Como vai afetar Essa área de marketing E todos esses contatos Aí já No Sesc São Paulo A gente trabalha Tudo isso De forma muito diferente Então não tenho Nem como comparar Com o mercado É muito diferente A gente nem tem Uma área Denominada Claro A gente trata Disso tudo Mas a gente Não trata Como no ambiente De negócios Propriamente dito Então eu não tenho Nem como traçar Aqui o que a gente Faz Com relação A essa pergunta Que é De mercado mesmo Profit Buscando o lucro É claro Que toda essa questão E aí traçando um paralelo Para dentro Do que é possível Dentro do Sesc São Paulo Essa questão De relacionamento Com o público Como isso tudo Vai ser lidado Vai ser tratado É realmente Uma questão Bem complicada Bem difícil Mas é isso que eu digo Para a gente Não tem tanto Tanta essa Preocupação Esse impacto Mas só de se rever A política De privacidade E o termo O contrato Que eu tenho Com o cliente E deixar muito claro Para que eu vou usar Aquele dado Porque também é difícil Responder se eu não sei O negócio da pessoa Veja Não tem receita genérica Tem receita pronta Eu tenho que sempre Olhar para dentro Entender do negócio Mapear Pesquisar Para poder Falar alguma coisa Mas sem dúvida Isso E já é assim Mesmo antes De GPD Receber O tempo todo Aviso Notícias De promoção De eventos Eu posso pedir Para não ser perturbado Aliás Isso é importante Que dentro dos canais Nas redes sociais Haja um canal específico Para que as pessoas Possam pedir Não me perturbe Não me incomode mais Isso é muito importante E rever os contratos Rever os contratos E deixar muito claro Os usos Que eu vou fazer Daqueles dados Pessoais Perfeito Ah E aí Até usando Essa última Pergunta A gente tem trilha sonora A gente trabalha Com cultura Então a gente também Tem trilha sonora E a música O hit do momento É Você não me ensinou A te esquecer Porque a gente gosta De colecionar dados A gente não quer esquecer Aquela pessoa Que um dia foi lá Na nossa unidade E fez a credencial Então essa música Que é da década de 70 Muita gente acha Que é do Caetano Você achava Que era do Caetano Luciana? Você Lembra? Você está lembrando Da melodia? Estou Mas é É da década de 70 Do Fernando Mendes Mas que foi eternizada Na voz de Caetano Caetano é Caetano Não é Regina? Caetano é Caetano Então é isso aí Então vamos Olha, olha que beleza Agora Que faço eu Da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar Isso é bom Gente, a palestrante Tem talentos escondidos aí Muito bom Faz parte da nossa trilha sonora Então é isso A gente É um trabalho muito difícil Muito Muito árduo E a gente também tem que buscar Alguma Alguma coisa para a gente escapar Né? Desse estresse diário Porque essa jornada É eterna, hein, gente? E não acreditem Em receita instantânea Em receita de bolo Isso não existe E mesmo que o seu negócio Seja pequeno Você vai ter que olhar Para dentro do seu negócio Gastar muito tempo Para fazer o diagnóstico Dos seus processos de trabalho Do mais simples que seja Mas você não vai atingir Um bom resultado Em três minutos Em dez passos A jornada é eterna Essa caminhada Não vai ser tão rápida Não vai ser tão rápida E teremos novos episódios Em breve Que podem ajudar Ou ajudar a complicar de vez Com as diretrizes da NPD Aguardem É isso? É isso, Carla Então, quem tiver mais alguma pergunta Encaminha para a gente Esse é o momento Eu queria aproveitar também Convidar aqui o chefe Da divisão jurídica da CNC O Alan MacGregor Para ele também Dar algumas palavras Aqui no encerramento Do nosso dia de hoje Lembrar a todos Que amanhã a gente está de volta Amanhã a gente começa pela manhã Às horas da manhã A gente já está aqui Vamos ter três palestrantes E vamos tratar A lei geral de proteção De dados pessoais Com foco bem grande Na questão trabalhista Com foco nas relações trabalhistas Vamos garantir O distanciamento social É Pronto, a gente deixou Sem cadeira ele Pessoal, até troquei a máscara Não é a mesma máscara Muito bom É a terceira máscara do dia Eu gostaria de agradecer muito A doutora Carla O carinho com que ela tratou O nosso convite Ela largou todos os afazeres dela Lá no Sesc São Paulo Para se dedicar A nos passar um pouco Da experiência que eles tiveram Lá em São Paulo É óbvio que a experiência Apesar de ser do Sesc São Paulo Ela pode ser replicada De acordo com Com a atividade de cada um de vocês De cada empresa De cada sindicato De cada Sesc De cada regional De acordo com as possibilidades De cada um E o que ela falou É o princípio básico Da lei geral de proteção de dados É uma mudança de cultura Não é algo que vai vir E passar Não, é o dia a dia agora Essa é a nossa rotina A partir de agora A gente tem que se dedicar A isso E virar uma coisa Do nosso hábito Independente do tamanho Da empresa Seja MEI Seja microempresa Seja média Grande empresa Todo mundo Vai estar sujeito A essa nova legislação Então Acho que o nosso objetivo Aqui é realmente Trazer esse alerta Trazer a importância Da observância Da legislação E assim Tivemos O doutor Walter Capanema Que deu esse Esse panorama geral De uma forma belíssima E a doutora Carla Trouxe o dia a dia Trouxe a operacionalização Da lei geral De proteção de dados Gostaria de agradecer A presença de todos Todos os inscritos As pessoas que tiveram A paciência De permanecer até agora A doutora Carla A Luciana E a CNC Mais uma vez Buscando trazer informações Para todas as empresas Do comércio de bem serviço Turismo no Brasil Muito obrigado E a palavra a Luciana Gente A gente encerra por hoje Agradeço muitíssimo A sua presença Carla De todo mundo Que acompanhou a gente Então temos Permanecemos aí Com mais de mil pessoas Quase mil pessoas Acompanhando Obrigada pela presença Obrigada pela participação Obrigada pela presença Obrigada pela presença